O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends também chegou a fim no Autódromo Internacional do Algarve. O Pelotão viu o primeiro semáforo verde no Estoril, foi a Braga por duas vezes, enfrentou o mítico circuito de Vila Real e deu tudo no final, agora em Portimão. Pedro Alves foi o grande destaque na despedida dos circuitos, apesar de não ter triunfado na segunda corrida. Começou com a vitória em L99 e em 2000, mas problemas mecânicos levaram-no a ter uma última corrida de gestão, mas ainda assim a conseguir o título em L99. Desta feita, o triunfo nessa categoria foi para António Barros. Foi uma corrida fácil, mais para o meu gosto. Arranquei do último, consegui passar em primeiro na primeira volta e depois foi controlar a corrida. Tenho pena que tivesse tido três azar quase consecutivos, que se não podia estar na discussão do campeonato. Assim foi cumprir praticamente o calendário. Já a taça 2000 foi ganha por José Meireles. No final não consegui aproximar-me de modo a passá-lo, mas em todo o caso foi muito positivo, porque consegui ganhar em Legend 2000. Fechar a época com uma vitória é muito bom, é ótimo. Em L90, António Castro foi o melhor no primeiro ataque à pista. É a primeira vez que estou aqui no Algarve, na pista também, não conheço a pista. Isto tudo é, para mim, eu vim de uma modalidade totalmente diferente desta. Isto é uma questão de aprendizagem e eu estou a aprender ainda, falta muito ainda. Marco Basílio perdeu muito tempo na primeira corrida, mas acabou por vencer a seguinte, com Nuno Basílio atrás. Sérgio Pinto começou por ganhar a primeira corrida na categoria especial. Foi uma boa corrida, tirámos proveito de uma boa qualificação, vamos tentar fazer outro brilharete na segunda corrida. Acho que está a correr bem, para o fim de semana começamos muito bem. Acabou por corresponder ao que já tinham feito anteriormente? Sim, temos vindo a ter algumas dificuldades no acerto do carro. Sempre que terminámos as corridas, somos vencedores da classe. Quando não terminámos, por algum motivo é, não conseguimos controlar essa situação. E Bisou na seguinte. Eduardo Passos e Felipe Ferreira repetiram os segundos e terceiros lugares, respectivamente. A dupla Pedro Pinto e Tiago Montas controlou a Enfeupe 2. A corrida foi boa. Começamos com um bom ritmo, ganhamos logo o tempo ao nosso adversário direto em Enfeupe 2. Depois a partida foi só gerir a corrida. O fim de semana para nós foi completamente positivo. Portanto, tivemos duas vitórias, duas pole positions, duas voltas mais rápidas em Enfeupe 2. Portanto, fim de semana perfeito, sem hipótese nenhuma. No segundo posto ficaram os únicos adversários e campeões, Paulo Ferraros e Pedro Carvalho. A equipa de Pedro Fonseca e Simplício Taveira também foi a mais lesta na taça 1300. Foi muito divertida. Foi engraçado. Corri num carro diferente, que estou acostumado a correr, mas foi giro, foi divertida. Este circuito é espetacular e pronto. Foi um fim de semana muito engraçado. Mas que principais diferenças é que notou nos carros? Em relação ao que ocorria, a cilindrada, os cavalos, tudo, tudo está de ponta. Mas foi divertido, foi divertido, não é mesmo? O Starlet é um carrinho muito engraçado. Obrigada por mais uma época de loucos e agora até para o ano. Obrigada por mais uma vez.